O PT está querendo nos roubar o direito de falar a verdade E nós precisamos que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível Porque ele está incomodando muito Nós estamos aqui com uma representação que nós recebemos Onde o PT pede à justiça que esse vídeo seja derrubado Nós defendemos a vida Eles, a morte de bebês no ventre da mãe Nós defendemos a família Eles, o kit gay Nós machamos pra Jesus Eles, pela maconha Nós apoiamos um presidente ficha limpa Eles, um ex-presidiário Essas eleições deixam bem claro Que existem dois lados O lado do bem e o lado do mal De que lado você está? Em defesa da família Precisamos de você Não deixe esse vídeo morrer Compartilhe o máximo